Sete pessoas foram encaminhadas para a delegacia depois de denúncias anônimas de que elas estariam praticando pesca ilegal em uma das lagoas no interior do PERD, que é o Parque Estadual do Rio Doce. Segundo o boletim de ocorrência, os envolvidos são funcionários e prestadores de serviço no parque. Com eles foram encontrados mais de 40 quilos de pescado, além de sete redes de pesca, tarrafas e peneiras. A Gisele vai contar sobre isso. Lamentável o fato da investigação apontar que são funcionários e prestadores de serviço. Assim como a gente ficou com vergonha dos vereadores envolvidos nesse problema, pesa na hora da condenação o fato de serem vereadores. Nesse caso, pesa também, Gisele, o fato de serem pessoas que devem estar cuidando desse patrimônio ambiental. Mas é você que tem a informação. Boa tarde, por favor. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde para quem está em casa. Pois é, a Polícia Militar de Meio Ambiente recebeu denúncias de que haviam pessoas ali no Parque Estadual do Rio Doce acampadas e realizando pesca e caça ilegal. Não poderia estar acontecendo esse tipo de situação, né? A polícia passou a monitorar esses suspeitos que podem ser funcionários do Parque Estadual do Rio Doce e eles perceberam ali que essas pessoas praticavam a pesca irregular. viram ali peneiras, todo o apetrecho utilizado para pesca e eles foram abordados. E com eles, a polícia conseguiu localizar 30 quilos de camarão, 5 peixes, 5 quilos de peixe pintado, 7 quilos de outras espécies de peixe, além de 7 redes para pescar. 4 tarrafas e 2 peneiras, 7 pessoas foram conduzidas para a delegacia de polícia civil com esse material apreendido. E durante a ocorrência policial, um dos envolvidos, um dos que foi levado para a delegacia, disse que eles estavam ali para fazer uma pesca, mas que essa pesca se tratava de uma pesquisa sobre possíveis peixes predadores no lago. Então, essa situação passou a ser caso de investigação por parte da polícia civil. Nico? É, aí tem que responder, né?